Acorda com a campainha. Levanta com dificuldade e atravessa o pequeno apartamento como se fosse uma reta sem fim. Pergunta quem é e alguém responde que é a Glorinha VIP. Não entende, mas abre a porta. Ela entra na sala, sem cerimônia, e diz que adora os vlogs dele. E que se identifica muito com as suas ideias. Pede autógrafo com as mãos trêmulas. Ele pensa que está num sonho e acha a moça gostosa. Apesar de aparentar ser uma suicida em potencial. Oferece um café e ele vai rapidinho chupar uma bala para ficar com bom hábito. Ela não para de falar. Ela emenda um assunto no outro. Ele não presta atenção. Olha para os seus seios e pernas. De repente, ela pede um pedaço de suas fezes para colocar no relicário que ela herdara da bisavó. Ele tenta desconversar. Ela começa a chorar, dizendo que o pai abandonou a mãe por causa de uma samambaia. E por isso ela odeia samambaias. Olha em direção à planta que está na sala. Pega uma faca e avança. Ele a segura. A samambaia foi presente da mãe. Ela, os berros, revela que ele parece com seu pai. E que está traindo-a com a samambaia também. Ele se defende. Diz que não é pansexual. Segundos se passam e começam a fuder vestiginosamente. Horas depois, abre os olhos. E ela não está mais no apartamento. Aí, ele sai correndo para ver como está a samambaia. E ela está intacta. Pergunta-se, onde está aquela louca varrida? Vê um bilhete na mesa da sala. Vê um bilhete na mesa da sala.